Com o tempo, eu fazendo um tratamento sistemático, é um transtorno que é reversível ou não? Vou sempre ter um TDL? Não, TDL vai ser sempre TDL, né? É lógico que com o tempo, os prejuízos, eles são minimizados, porque a pessoa vai construindo conhecimentos e habilidades, e em cima disso, ela vai operando na vida, né? Então, conforme ela vai construindo as habilidades dela, que com dificuldade ela vai construir, mas uma vez que isso está estabelecido, isso vai minimizando os prejuízos. Mas, assim, em geral, qualquer momento que você for fazer um teste de linguagem, ela vai performar de forma inferior que a média da população. Mas não chega assim, não traz tanto prejuízo dependendo da profissão que ela escolher, dependendo das estratégias que ela, junto com o terapeuta ou não, for criando para poder se virar. Então, por exemplo, algumas pessoas, elas percebem que se a frase é muito longa, ela não vai entender. Então, quando alguém começa a falar, ela interrompe e repete. Então, você está dizendo que não sei o que, não sei o que lá? Isso, isso. E aí, a pessoa continua. Entendeu? Que estratégias para operar, né? Agora, aí tem uma coisa interessante. Você trouxe alguns sinais que são comuns também em crianças com autismo. Nem sempre compreende o que a gente está falando. Nem sempre tem uma boa pragmática, né? Por exemplo, muitas vezes ele não vai realmente compreender que ele é capaz de trocar mensagens com o interlocutor. Nem sempre ele vai compreender que ele tem que dirigir a comunicação dele. Muitas das nossas crianças com autismo também vão ter dificuldades na comunicação não verbal. O que você percebe que pode distinguir, então, uma criança com TDL de uma criança com autismo? E aí, eu vou dar meu hospitaco também, mas não vou te deixar sozinha, não. A criança com TDL, ela tem bastante intenção comunicativa. E ela tem consciência da dificuldade dela. E ela começa a se fechar na concha, às vezes, né? Ela começa a perceber. Quando chegam outras crianças para brincar, não é que ela não quer brincar. Ela quer, mas, às vezes, ela se intimida, porque ela não sabe como chegar. Ei, posso brincar? E esse start, geralmente, é uma coisa difícil, né? Tem sinais que são claros, como, por exemplo, o tateio. Sabe aquela sensação de que a palavra está na ponta da língua, mas não vem? Então, isso é muito comum na pessoa, na criança com TDL. Então, a gente consegue perceber essas características. E aí, não tem toda aquela outra parte, a outra face da moeda do espectro, que são esses comportamentos repetitivos, estereotipados, superfoco, restrição, né? De interesse. Não tem essas questões. E não tem, necessariamente, redução no interesse, orientação e reciprocidade social. Não tem, não. Imagino, inclusive, que até pode ter uma alteração em ambientes sociais complexos. Porque, assim, as experiências de quem vivencia dificuldade de linguagem, assim, elas não são reforçadoras, no geral. Porque eu falo, ninguém me entende. Eu tento entender, não estou perdido. Agora, no ambiente familiar, eu imagino que a criança, com o tempo, geralmente, a gente aprende a entender, né? É, porque elas têm consciência muito boa, né? Elas têm essa consciência de que, quando vai para a escola, aí elas acabam criando uma pessoa de referência. Então, eu vou conversar com tal pessoa, porque tal pessoa conversa comigo. Ou tal criança, aí fica amigo só daquela. E aquela criança vira o porta-voz da outra, vira o ajudante ali, né? Então, elas têm essa consciência. E, assim, é um ambiente... Quanto mais familiar, mais tranquilo, quanto mais cheio de pessoas e de desafios, né? Mais difícil é mesmo, né? E ela tem essa consciência muito bem.